e boa noite pessoal eu vou mostrar uma dica aqui de como vocês podem fazer um carretel desmontável é com pouco recurso vocês podem pegar uma uma face só de um carretel né aqui tá outra e você desmonta o carretel tira o eixo central e procura cravar um eixo só em um dos lados do carretel aqui apenas um dos lados tá e esse eixo faça de um jeito que encaixe o batoque justinho aqui ó batoque ajusto inclusive esse tem uma travazinha aqui vocês podem até colocar um parafuso alguma 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 trava aqui para ele ficar justo gira na manivela tá do rebobinador e aqui em seguida você pode colocar a fita certo coloca aqui no furo do batoque essa fita é e para substituir a outra face vocês usam eu usei aqui um pedaço de madeira coloquei um cabinho aqui ó ele serve tanto para 16 como para 35 e aí você vai girando aqui ó tá no carretel vai enchendo rapidamente aqui ó é uma maneira de você fazer um carretel desmontável tá sem tem muito muita dificuldade eu vou dar uma parada aqui no meio só para provar ó dá uma esticadinha pode dar uma esticadinha na fita e aí você ó retira o carretel certo o rolo aliás no batoque e o carretel fica livre aqui beleza